O primeiro trimestre de 2024 foi mais um bom trimestre do Banco, na sequência dos trimestres, trimestre após trimestre que temos vindo a apresentar nos últimos anos, em resultado daquilo que tem sido o trabalho das equipes do Banco, das equipes comerciais, das equipes centrais, que têm permitido ao Banco uma evolução francamente positiva, transformando o BCP claramente no Banco que está mais próximo dos clientes, o Banco mais próximo do apoio à economia. Os resultados que apresentamos neste primeiro trimestre ascendem a 234,3 milhões de euros, uma variação de 8,4% e erónia. O resultado operacional core do grupo ascendeu a 584,6 milhões, muito em linha com aquilo que foi o resultado operacional do grupo no primeiro trimestre do ano passado. O resultado líquido da atividade em Portugal foi de 203,5 milhões no primeiro trimestre, correspondente a um aumento de 18,4% face a igual período de 2023. A relação com os sindicatos e o BCP no passado é uma relação da qual pessoalmente tenho orgulho. Acho que no momento mais difícil da vida do Banco houve uma compreensão e um envolvimento dos sindicatos que permitiu ao Banco e ajudou o Banco a fazer um caminho que nos coloca hoje como o único banco cotado em Portugal e que um banco cria claramente valor para a economia. As negociações com os sindicatos são feitas com os sindicatos, nas salas de reuniões com os sindicatos. Nunca me ouviram uma palavra, nenhuma palavra fora destas matérias e nunca me vão ouvir qualquer comentário fora das salas de reuniões com os sindicatos. É com eles que estamos a negociar, é com eles que vamos negociar, nem sempre é possível chegar, ter o mesmo ponto de vista, o número 6 visto de um lado é um 9, do outro lado é um 6 e portanto às vezes não conseguimos chegar ao mesmo número, vamos fazer o caminho que consideramos o caminho correto na banca, começaria por tirar toda esta carga dos impostos extraordinários que eram extraordinários e que a palavra extraordinário passou a ordinária. Eu diria que é um imperativo para Portugal, quer dizer, acho que tem uma relevância para o dia-a-dia dos portugueses, para o custo do seu financiamento, do seu crédito de habitação, Portugal de ser investment grade e ter contas certas tem uma importância, não é para os bancos, é sobretudo para as famílias e para as empresas e portanto é um esforço que temos que continuar a prosseguir e portanto todas estas reduções que se façam, retire-se primeiro aquilo que é extraordinário e depois se retirar, ajuste-se e tendo em consideração a natureza das empresas e a seguir obviamente haverá e é bom que haja em algum momento espaço para, mantendo o equilíbrio das contas públicas, poder também melhorar aquilo que é a competitividade fiscal da economia portuguesa.